Hoje a gente vai fazer uma pegadinha aqui no canal muito top. Ela vai ficar aqui nessa calçada. Lavando a calçada, né, galera? Lavando aqui a calçada. Tem que ficar limpo, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, aqui, ó. Essa aqui fica com você, beleza? Cuida dela como se fosse sua filha. E ela também tá presa, ó. Você tá sozinha aqui, amor? Olha aqui, amor. Não dá, amor. Moço, você pode me ajudar numa coisa? Você tá muito ocupado? Eu precisava de uma ajuda com a mangueira. Olha isso, ela tá presa, ó. Nossa, tá presa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu já me molhei inteira, olha isso. Nossa, vai ter que secar a mangueira. Eu preciso me secar mesmo, mas eu não sei o que tá acontecendo com a minha mangueira. Como que faz? Eu preciso muito de ajuda, eu não tenho força pra puxar. Mas tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Você tá solteira? Eu sou solteira. E você? Não, mas... Não é solteiro? Não acredito. Dá nada, não. Nossa, tão bonito assim, como não é solteiro? Acontece, né? Bom, mas mudando de assunto, eu preciso muito me secar. Ah, eu não consigo tirar a mangueira, eu preciso muito me secar. Você pode me ajudar? Posso te secar também? Preciso. Então vamos lá. Tem ninguém mesmo aí, né? Não, não tem, moço. Eu sou solteira, já falei. É lá dentro da mangueira? É. E aí, Malu? O que foi? Você tá querendo pagar me bonitinho? Eu falei que eu tinha namorado, ele não me respeitou. Que isso, cara? Vem, Malu. Ele ajudou você a lavar a calçada, pelo menos? Não, não me ajudou, mas ficou todo todo. Não ajudou? Não ajudou. Nossa senhora, mano. Que bagulho louco, hein, velho? Tem gente, mano, que ia ter noção, filho. O cara ia entrar pra dentro, ele ia querer fazer tudo. É, que doideira. Ele ia querer te ajudar, ia querer dizer o quê. E, mano, vamos fazer o seguinte. A Alanis vai continuar aqui. Ela vai ficar aqui mais um tempinho lavando a calçada, né? E vamos ver se vai passar alguém pra querer ajudar ela. Alguém que quer entrar pra ajudar ela a lavar a louça também, de repente. Né? Vamos esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui se você quiser mais desafios igual esse, mano. Se inscreve aí. Bom, agora eu e o Ian vai lá pra trás da porta. Alanis vai ficar por aqui. E seja o que Deus quiser, hein, Alanis. Deu tudo certo no negócio, hein. Moço, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu tô com um problema aqui na minha mangueira. Vem cá, ó. Tô com um problema, ela não fecha. E ela também tá presa, ó. Você tá sozinha aqui, moço? Olha aqui, moço, não dá, ó. Mas você precisa de uma ajuda, não precisa, não? Eu preciso muito de uma ajuda. Como que é seu nome? Alanis. Prazer, Fábio. Prazer, Fábio. Eu preciso muito de uma ajuda. Nossa, é muito bonito, sabia? Obrigado, você também. Muito bonito, obrigada. Moço, seguinte. Além disso, eu precisava que você me ajudasse com uma outra coisa. Como que eu posso te ajudar? Você não pode me ajudar a lavar a louça de casa. Eu sei que é meio estranho eu pedir isso, mas... Isso aí, né? Você tava passando aqui na rua, né? Sei lá. Ah, mas tem um preço, né? O que eu ganho com isso? Ah, não sei, moço. Você precisa lavar a louça primeiro, depois eu te mostro. Mas não tem ninguém lá? Não, eu sou solteiro. E você? Você é solteiro? Eu sou também, pra você. Tem certeza, né? Você não tá me enganando. Nem você não me enganando, não, moço? Eu não, olha... Você acha que eu vou estar namorando? Por favor, né? Ah, mas você tem uma linda dessa? Ah, sei lá. Não, não tô namorando. Mas vamos lá, vamos me ajudar, por favor. Olha isso, eu não sei o que tá acontecendo. Não tem cachorro aí, moço? Pode entrar mesmo. Me molhei inteira, me molhei inteira. Nossa, moço. Desculpa, me empolguei um pouco. Olha isso. Não, eu tô sozinha. Entra aqui, fica à vontade. Eu preciso muito. Nossa, faz tempo que eu não lavo a louça. Mas tá lá, querendo ajudar a lavar a louça, migão? Eu avisei ele que eu tava namorando, ele não me respeitou. Ele quer pegar a mão dos outros? Não soube isso. Você tá vendo alguém solteiro aqui, rapaz? Vamos, rapaz. Ai, você queria até brigar. Ô, louco. Rapaz, os caras eram uma prontidão pra ajudar a lavar a calçada. Você viu o que ele fez em mim? Ele fez até assim, eu falei, meu Deus. Pegou. Ele tá lá comendo ainda. Ele também é na casa do tamanho dessa bengala aqui. Imagina, você dá um negócio desse na cabeça dele, ele cai na hora. Mano, meu Deus do céu, tem muita gente louca, sabe? A Lanes tá tentando lavar a calçada aqui. É, gente, que saco. Mas não consegue, não aparece ninguém pra ajudar a lavar a calçada, né? Na hora que aparece, quer fazer outra coisa. Aí é complicado, hein, mano? Eu vou continuar ali dentro, mão coisada. A Lanes vai ficar aqui. E vamos ver se vai passar mais alguém. E aí, você perde ajuda pra lavar a calçada. Vamos ver se os caras vão querer ajudar ela a lavar a calçada ou não. Ou então se vão querer ajudar a lavar a calçada e querer ajudar em mais alguma coisa, né? Se querer ajudar em mais alguma coisa, eu ia sair de trás da porta ali daquele jeito, moleque. Aqui, ó, ó, aqui, ó. Bagulho perigoso, ó. Tem até uma estrela aqui nesse negócio aqui. Vocês tá vendo? Então, ó, boa sorte. Eu vou lá pra dentro. Vamos lá. Espero passar mais alguém. Não tem que passar mais alguém, né? E vai enxergar, chegando. A calçada tem que ficar limpinha. É, a calçada tem que ficar limpinha. O importante é a calçada ficar limpa, entendeu? É isso mesmo. É isso aí, isso aí. Vamos lá. Moço, pode me ajudar com uma coisa? O quê? A mangueira tá com problema, ó. Ela não fecha. Ó, e ela também não sai, ó. Ó. Olha isso. Ai, até cair por cima de você. Desculpa. Olha isso. Como que eu faço? Me ajuda. Ela deve estar enterrada lá dentro da sua casa, alguma coisa assim. Moço, posso fazer uma pergunta pra você? Pode. É que, na verdade, além da... O resto, o que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada, velho. O que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. Tá querendo dar em cima da memória? Eu não, ela que vem pedir ajuda pra lavar a calçada, sabe? O que é? Ajuda pra lavar a calçada? Ah, ela, essa baranga, vem pedir ajuda pra lavar a calçada, rapaz. É, essa baranga aí. Baranga. A gente que a minha fica na rua, você acha que é o quê? A menininha assim... Oxe, ela tá lavando aqui, você viu? Ah, sai fora, rapaz. Eu sou casado, minha mulher, porque eu quero um negócio daí, rapaz. Então beleza, então. Então quero ver, mano. Essa baranga do caralho, rapaz. Tem certeza mesmo? Tem certeza mesmo? Tem certeza mesmo? Tem certeza, rapaz. Tem certeza que eu posso perguntar? Vou perguntar. Então falou. Falou, rapaz. Ele ficou com medo. Mano do céu. Que bocurinho, velho. O cara ficou bravo ali, velho. Ficou. Saiu assim. O cara é revoltado, mano. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, eu. Fui. Tchau, 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 tchau.